Música Tende compaixão a nós, Senhor, e remordai a vossa aliança. Tende compaixão a nós, Senhor, e remordai a vossa aliança. Bendito Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Tende compaixão a nós, Senhor, e remordai a vossa aliança. E nos deu o Salvador poderoso na casa de David seu servo. Tende compaixão a nós, Senhor, e remordai a vossa aliança. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que tenha compaixão de nós, produz nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, Misericórdia, Oremos, Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça precede e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas Irmãos, como está escrito, Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da mulher livre. O da escrava nasceu segundo a natureza e o da mulher livre em virtude da promessa. Há nisto uma alegoria. As mulheres representam as duas alianças. A primeira, concluída no Monte Sinai, gera para a escravidão, é ergar. Mas a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe. Porque está escrito Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Para sempre Bendito seja o nome do Senhor 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 Se hoje ouvirdes a voz do Senhor Não fechais os vossos corações Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multirão à volta de Jesus e ele começou a dizer Esta geração é uma geração perversa Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive Assim o será também o filho do homem para esta geração No juízo final, a Rainha do Sul Levantar-se-á com os homens desta geração E há de condená-los Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No juízo final Os homens de Nínive Levantar-se-ão com esta geração E há de condená-la Porque fizeram penitência Ao ouvirem a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos Aqui nesta Basílica Ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social Quando escutamos estas palavras de Jesus É natural percebermos a frustração Que ele devia ter Ao anunciar o Evangelho do Reino Ao povo de Israel O povo eleito O povo da aliança O povo da mulher, da esposa Como dizia São Paulo aos Gálatas Deus criou Escolheu um povo para Receber o Messias Para acolher o Messias Que foi enviado Ou que vinha para salvar toda a humanidade E esse povo escolhido por Deus Para acolher o Messias Tinha-o ali diante de si E não percebia nada Pelo contrário Achava que ele era maluco Porque dizia Aquilo que não era o tradicional E de facto É preciso ser Deus Para não se sentir frustrado E não desatar a pancada Aquela gente teimosa Mas aí está Deus Amava a todos E queria bem ao seu povo E por isso Continuava a tentar Ensiná-los Em transmitir-lhes De facto aquilo que é A mensagem do Evangelho Esta mensagem de conversão E de mudança de vida Ele diz Se os ninivitas Se converteram Com a palavra de Jonas Se a rainha de Sabá Se transformou Se converteu Com a palavra E o exemplo de Salomão Está aqui quem é maior Do que Salomão e Jonas E vocês Que deviam ter a compreensão Para perceber As coisas Estão na mesma Obtusos Isto para nós Deve ser uma chamada De atenção Para que nós Não nos foquemos Nas nossas certezas Naquilo que Sabemos Mas Mantermos o coração Constantemente aberto À graça de Deus Porque é preciso Continuarmos A converter-nos Porque estamos sempre A caminho da santidade Ainda não somos santos Por mais bem Que possamos fazer Ainda não somos santos Estamos a caminho Da santidade Vamos construindo A santidade Podemos ser Sempre melhores Nunca podemos Cruzar os braços E pensar Que por isto Ou por aquilo Já estou salvo Esse foi o erro Do povo de Israel Que pensaram Basta ser o povo de Israel E portanto Está tudo feito E podiam fazer O que quisessem Porque eram O povo de Israel A nossa consciência Cristã Diz-nos que Somos pecadores Que caminham Para a santidade E precisamos E precisamos sempre De estar atentos Porque de facto Andamos Constantemente A balançar Entre O bem E o mal Entre A filiação Natural Da escrava Como diz-se Para usar a imagem De São Paulo E a filiação E a filiação espiritual Da graça Da esposa Andamos sempre De facto Nesta luta Interior Entre Entre a natureza Humana Do egoísmo Do egoísmo Importante Escolhemos Não aquilo Que é mais fácil Mas aquilo Que é necessário E esse é que é O critério Da santidade Não escolher O mais fácil Mas aquilo Que é o necessário E de facto Se toda a gente Vai por ali O mais fácil É ir também Se toda a gente Vai à missa Ao domingo Pronto Eu também Vou à missa Ao domingo Se toda a gente Reza o terço Todos os dias Pronto Eu também Rezo o terço Todos os dias E quando ninguém Vai à missa Ao domingo Tu vais à missa E quando à tua volta Todos os teus Colegas Todos os teus Amigos Vivem De forma Diferente Vais atrás Deles também Ou fazes a opção De escolher Aquilo que é Os valores Da fé cristã Por facto A questão Não está Nas decisões Serem dadas Por maioria Ou não A questão está Se as nossas Escolhas Conduzem Ao bem Do mundo Agora Deus dá-nos A sua graça Estamos aqui A celebrar A Eucaristia Para nos Ilustrarmos Com a sua palavra Para aprendermos Para aprendermos Com aquilo que Jesus Nos disse Para recebermos A comunhão E podermos Deixar que a graça De Deus Transforma a nossa vida Dizemos ao Senhor Eu sou pecador Tem piedade Mas eu quero ser melhor E portanto Sei que só posso Ser melhor Contigo Sozinho Não sou capaz E preciso De ti E aqui estou Para te receber E aqui estou Porque sei Que tu vais Me ajudar Mas preciso De ti E deve ser este O nosso grito Em cada dia Preciso De ti E vamos À procura dele Somos Peregrinos Vamos aos santuários Vamos à missa Vamos confessar-nos Procuramos receber A comunhão Da melhor maneira possível Não porque toda a gente vai Não por tradição Mas porque é uma decisão nossa Sair de casa Pormos a caminho Para irmos à missa É preciso levantar-me Um bocadinho mais cedo É preciso programar as coisas Sim Mas é uma escolha Que eu faço Não vou Por causa da multidão E é isto que é importante E mesmo numa cultura Que seja Profundamente cristã Totalmente cristã Em que toda a gente Faz Isto Não importa Eu tenho de sempre Ser consciência Porque é que eu faço Tenho de ter sempre a consciência Porque é que eu faço isto Mesmo que toda a gente faz Mesmo que toda a gente faça Mesmo que seja um No meio de uma multidão E ainda ontem Tivemos aqui uma multidão Em Fátima Mas porquê que eu faço Porquê que eu me ponho a caminho Porquê que eu me levanto Faço o sinal da cruz Porque de facto Sei que o Senhor É o meu Salvador E porque sei que Embora seja difícil Muitas escolhas Sei que Deus Me ajuda A escolher Cada vez melhor Que Deus me ajuda De facto A ouvir A sabedoria Do Evangelho E a comprometer A minha vida Para mudar Para me santificar Para renovar Continuamente A minha vida À luz do Evangelho À luz do exemplo De Jesus Cristo Amém Amém hoje celebra também a Eucaristia connosco um casal, o António Dias e a Filomena que vieram de Miranda do Corvo e que 50 anos depois querem renovar o seu compromisso matrimonial um com o outro depois desta aventura longa querem continuar assim com a graça de Deus nas condições em que estão querem continuar a viver a sua união e o seu matrimónio e por isso, caríssimos irmãos vamos unir-nos a eles e com eles louvar o Senhor caríssimos irmãos neste aniversário da celebração do sacramento de matrimónio em que uniste as vossas vidas com o vinho linda e solúvel desejas agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumiste a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração renovando o vosso compromisso e todos nós rezamos com eles e por eles fortalecei e santificai o Senhor amor dos vossos servos para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade progredam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor Amém que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida que ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos por Cristo nosso Senhor Amém 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 E o Senhor nos abençoe Em toda a nossa vida O Senhor nos abençoe Em toda a nossa vida Irmãos e irmãs, Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, mas o grande sinal de Deus é o seu Filho, no seu amor fiel até à morte. Peçamos ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e imitar Jesus e digamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores, os catecúmenos e os fiéis gostem de se juntar à volta de Jesus para o ouvir, como faziam as multidões de há dois mil anos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus Cristo faça entender a todos os homens, que só Ele os pode tornar interiormente livres e capazes de serem solidários uns com os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus conforte os que se sentem oprimidos por motivos políticos, sociais ou espirituais e lhes conceda a graça de alcançarem a paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e mulheres do nosso tempo, indiferentes à maldade do pecado e ao valor da penitência, escutem o que Jesus dizia de ambos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa comunidade paroquial andem atentos aos sinais da presença de Deus no mundo e lhes respondam com a fé e a conversão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que na liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, ensinai-nos a participar nesse mistério de modo consciente e renovado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso amor, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir Pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida, na plenitude dos tempos. Enviaste o vosso Filho, hóspede e peregrino, no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E deste ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O seu e a terra proclamamos, o seu e a terra proclamamos, a vossa glória, a vossa glória. Santo, 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, 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 sois verdadeir Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. O mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Podermos a vossa ressurreição. Vem do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e Ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, os dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, saudaivos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenga a piedade de nós, Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Felizes os convidados para a saída do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Senhor, amém 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 Vim de comer do meu pão Vim de beber do meu vinho Vim de comer do meu pão Vim de beber do meu vinho Vim de... Vim de... Tudo está preparado O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada me falta Leva-me a descansar em verdes prados Vim de comer do meu pão 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 Amém. Fim de comer do meu pão. Fim de beber do meu vinho. Fim de, fim de, tudo está preparado. Para mim preparais a mesa, a vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Fim de comer do meu pão. Fim de beber do meu vinho. Fim de, fim de. Fim de comer do meu vinho. 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 Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém.